Olha o peixe! Já tem peixe! Juninho na área! Vamos ver se o rapaz sai, né? Tá enganchado na pedra, foda! Ô Júnior, puxa pra cá, pô! Aí não vale, véi! Enganchou aqui, ó! O peixe levou pra pedra, enganchou! Aê, aê, oiá! Ame o seu dedo a pouquinho! Cuidado, gente! Pode não pôr cá, pô! Cuidado aí, pode não pôr cá, pô! Cuidado aí, pode não pôr cá, pô! Soltou! Soltou! Oxi! Olha! O galo! Pirambu! Pirambu não! Rapaz! Deixa eu abrir aqui! Rapaz, ó! Valeu aí, galera! Tchau! Tchau! Tchau!